Eu não vou roçar, eu quase não saio, eu quase não tenho a vida, eu quase que não consigo ficar na cidade. Não perderia de semana? Olha leite, filha. Mara. Não. Muito leite, aperta as tetinhas pra você ver. Tem um montão de leite, ó. Nossa. Dói, Lara? Será que ela tá grávida? Psicológica. Ela gosta de leite dele. Ai, que nojo. Tira, tira, tira. Eu já tô fumando. Ai, que nojo. Lara, você tá cheio de leite, que nojo. Filha, achou o que não é? Ai.